Qual que é o posicionamento do governo perante essa movimentação de greve dos agentes penitenciários? Qual que é o teor da coletiva? Sim, aqui na coletiva de imprensa, aqui na SESDEC, nós colocamos a disposição do governo em sempre estar negociando, em sempre estar conversando. O governo do estado apresentou a proposta ao sindicato, onde o valor total no bolso seria de 83% de aumento, né? Sendo que um agente penitenciário, quando o estado, o governador Confúcio assumiu, ele recebia R$ 996,00. E com essa nova proposta que o governador apresentou, o agente penitenciário hoje passaria a ganhar R$ 1.825,00. Todos esses dados, hoje o governador postou no seu blog, a vontade de que seja aceita pelo sindicato, e também a boa vontade do governo em sempre estar ouvindo o servidor, estar sempre em contato com o sindicato. O estado todo já aderiu a esse movimento ou está o foco só em Porto Velho? Como é que está isso? Não, não. Nem todos os agentes penitenciários assumiram o compromisso com a greve. Teve algumas cidades que se posicionaram contra a greve, dentre elas Guajara-Mirin, de Paraná. O interior do estado, na verdade, nem todos vão aderir à greve. O local que está um pouco mais inflamado é aqui na capital, mas também, em contrapartida a isso, é aqueles que o governador tem recebido e conversado para ver se sana essa situação. A população pode ficar tranquila e também os parentes dos detentos em relação a isso? Como é que fica a segurança deles e das imediações dos presídios? Sim, a população carcerária, por favor, permaneçam tranquilos. Os familiares dos apainados também, por favor, permaneçam tranquilos. E a população em geral, que o governo do estado já está fazendo um plano estratégico para que não pare as atividades dentro dos presídios. E também aos redores dos presídios de segurança, a população na rua pode ficar tranquila que a SESDEC, o secretário Bessa, já está providenciando junto com a Polícia Militar. Nós temos um quadro de agentes penitenciários que não vão aderir. Tem também os RRs e a Polícia Militar do estado.